Ha ha! Finalmente juntei todas as esferas do dragão! Bom Shenlong, meu desejo vai ser um... Um Feliz Natal! Seu desejo foi realizado! Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Sabe o que falta em você rapaz? Humildade Fica tranquilo Papai Noel No começo arde mas depois você acaba acostumando Ha 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 Música 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 Música